Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental. Uma das maiores polêmicas dentro dessa temporada é goleiro, dentro do Botafogo. Muita gente falando, quem vai ser o titular na ausência do gatito? Diego Loureiro, o catador de boletas, ou Douglas Borges, o rebatedor de bola pra frente? E dentro dessa situação, muita gente perde a contratação de um goleiro. Não tem que ser tratado como prioridade, porque tem o titular gatito, que quando entra, corresponde. E segundo o perfil central da bola, o Botafogo observa a situação do Marcelo Groi, goleiro campeão da Libertadores com o Grêmio 2017. Ele está no futebol árabe, é um jogador que já teve a oportunidade de voltar para o futebol brasileiro. E segundo esse perfil, o Botafogo olha com carinho e quem sabe faz, daqui a algum tempo, uma investida nesse goleiro. Claro, esses jogos que estão acontecendo no Campeonato Carioca servem muito para observar todo mundo. E o Douglas Borges e o Diego Loureiro, eles estão em avaliação também. Não dá para você ver o gatito sendo convocado, às vezes o gatito pode ter algum problema de lesão. E não dá para você não ter um goleiro no seu elenco. Então o Botafogo monitora um goleiro de fora, brasileiro, um goleiro que a gente sabe que é um goleiro de alta qualidade técnica. E torcer para que realmente, se se concretizar, ele consiga agarrar e ser ídolo aqui no Botafogo. Porque a gente está vivendo uma transição, uma transição importante que você precisa ter bons jogadores. E o gol é algo muito importante. O gol é algo que, se você errar, já era. Não tem como. Às vezes o atacante erra, beleza. O meio campo, o volante socorre. O zagueiro, às vezes, erra e o goleiro ajuda. Agora, se o goleiro errar, já era. Não tem o que fazer. É gol do adversário. Então precisa ter um bom goleiro, como o ditado diz. Tudo começa com um bom goleiro. E o Marcelo Gros seria um bom goleiro. Um goleiro que viria com toda a confiança. Até mesmo para disputar a titularidade com o gatito Fernandes. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Mas não deixe de se inscrever no canal. Porque a sua inscrição é fundamental. A gente vai reformular nosso elenco aqui. Para deixar com a cara do torcedor do Botafogo. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo grande no coração de todos. A sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos. Para a gente trazer mais conteúdo. Um abraço, galera. Fui. Se inscreva no canal. E um ótimo sábado a todos. Valeu.